Eu resolvi Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse a saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero Logo sem demora Nossa casa sem você Triste não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade Ainda aqui te espera Tento dormir Mas a saudade não me deixa É meia-noite Mandaria a carta que eu espero Logo sem demora Nossa casa sem você Que é triste não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade Mas posso dizer que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última A última carta Escreva-me 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 Talvez você entenda E me diga Onde foi que errei Amor Amor sincero Amor sincero Amor sincero de verdade Eu dei pra ela Mas eu não compreendi A razão e o porquê Esse amor chegou ao fim Amor Doce veneno Que provei Amor Nos braços dela Eu encontrei E tudo foi tão lindo Para mim Mas veio o fim Veio o fim Feliz De quem sabe Que é amado Feliz De quem nunca Foi deixado Não vai sofrer Como estou Sofrendo Agora Meu melhor amigo Acabou comigo Foi com ela Embora Meu melhor amigo Acabou comigo Foi com ela Embora Amor Amor Doce veneno Que provei Amor Nos braços dela Eu encontrei Eu encontrei Não vai sofrer Não vai sofrer Foi com ela Foi com ela Embora Meu melhor amigo Acabou 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 Você me falou De amor E de ser dona E de ser dona de mim Me falou De felicidade E de amor Sem fim Tolo Tolo fui eu Tolo fui eu Tolo fui eu Que fiquei Mais uma vez Na solidão Sem você Você me acostumou Com o fogo Com o fogo Da sua paixão As juras secretas Os sonhos A nossa canção Tolo fui eu Que acreditei Tolo fui eu Que fiquei Mais uma vez Na solidão Sem você A noite cai Não consigo dormir Sozinho A saudade Me dói Teu perfume Ficou no meu corpo Em nossos lençóis A noite vai Eu vou enlouquecer O dia já vai Renascer Quem sabe O sol Que bem-vindo Me traga A você Você me acostumou Com o fogo Da sua paixão As juras secretas Dos sonhos A nossa canção Tolo fui eu Que acreditei Tolo fui eu Que fiquei Mais uma vez Na solidão Sem você A noite cai Não consigo dormir Sozinho A saudade Que me dói Teu perfume Ficou no meu corpo Em nossos lençóis A noite vai Eu vou enlouquecer O dia já vai Renascer Quem sabe O sol Que bem-vindo Me traga Me traga A você Quem sabe O sol Que bem-vindo Me traga A você Quem sabe O sol Que bem-vindo Me traga A você Nada entre nós mudou Amor Preste atenção O ciúme É assim mesmo Envenena o coração Quem te falou Meu bem Que eu não te amo mais Que tenho outro amor na vida Que estou te passando pra trás Essa gente é fofoqueira Estão querendo nos separar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Nada entre nós mudou Amor Preste atenção O ciúme É assim mesmo Envenena O coração Nada entre nós mudou Amor Preste atenção O ciúme É assim mesmo Quem te falou Meu bem Que eu não te amo mais Que tenho outro amor na vida Que estou te passando pra trás Essa gente é fofoqueira Estão querendo nos separar Você sabe que eu te amo Nunca deixei Nunca deixei de te amar Amor 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 Preste atenção O ciúme É assim mesmo Envenena O coração Amor 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 Todo mundo sabia Eu fui o último a saber Cego de amor eu não via Tanta coisa acontecer Os amigos cansavam de me avisar E eu fui um tolo em não acreditar Você conseguiu por todo esse tempo me enganar Agora eu vivo sozinho Com mágoas no meu coração Você destruiu nosso ninho Jogou o meu sonho no chão Mas ontem alguém me falou Que te viu a chorar por aí Falando de arrependimento Sem ter pra onde ir Quem sabe aprendeu a ser gente Quem sabe aprendeu a lição Se acaso quiser outra chance Ainda te dou meu perdão Agora eu vivo sozinho Com mágoas no meu coração Com águas no meu coração Você destruiu nosso ninho Jogou o meu sonho no chão Mas ontem Mas ontem alguém me falou Que te viu a chorar por aí Falando de arrependimento Falando de arrependimento Ainda te dou meu perdão Ainda te dou meu perdão O ciúme é assim mesmo O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Nada entre nós mudou Amor preste atenção O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Quem te falou Quem te falou, meu bem Que eu não te amo mais Que tenho outro amor na vida Que estou te passando pra trás Essa gente é fofoqueira Estão querendo nos separar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Nada entre nós mudou Amor preste atenção O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Nada entre nós mudou Nada entre nós mudou Amor preste atenção O ciúme é assim mesmo O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Quem te falou, meu bem Quem te falou, meu bem Que eu não te amo mais Que tenho outro amor na vida Que estou te passando Que estou te passando pra trás Essa gente é fofoqueira Estão querendo nos separar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Você sabe que eu te amo Nunca deixei de te amar Nada entre nós mudou Nada entre nós mudou Amor preste atenção O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Nada entre nós mudou Amor Amor preste atenção O ciúme é assim mesmo Envenena o coração Nãoesy Não hanya nos separar Não é realmente Voz Não E Não Eu recebi sua resposta E há tanto tempo esperei A hora de abrir a carta Confesso que até chorei Olhei pro céu chorando E agradeci a Deus Obrigado, meu senhor O meu amor me escreveu Obrigado, meu senhor O meu amor me escreveu Ao ler a primeira linha Meu coração quase parou Estava escrito abraços E beijos, meu grande amor E na praça do Correio Foi grande a minha emoção E sem querer gritei teu nome No meio da multidão E sem querer gritei teu nome No meio da multidão Mais uma vez lhe escrevo Pra lhe dizer, querida Tua resposta de amor Modificou Estou feliz e tudo bem E com você E com você vivo a sonhar Sofro um pouquinho por não ver A hora de você chegar A hora de você chegar A hora de você chegar Meu coração No meio da multidão No meio da multidão E com você chegar A hora de você chegar Perú E com você chegar E com você chegar A hora de você chegar Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, meu amor cigano Traz louca paixão Pro meu coração Vem, dança só pra mim Meu sangue vai ferver Gostoso fazer Já não vivo um minuto sem você Deixa tudo novamente acontecer Ah, meu amor Deixo bom Esse gosto de Louca paixão Louca paixão Quero Vem me derreter Explodir de amor O nosso prazer A gente não consegue mesmo se esquecer Se quero e você também, por que sofrer Amor Ah, meu amor Já não vivo um minuto sem você Deixa tudo novamente acontecer Amor Ah, meu amor Deixo bom Esse gosto de Louca paixão Louca paixão Quero Vem me derreter Explodir de amor O nosso prazer O nosso prazer O nosso prazer O nosso prazer Se eu chego em casa tarde Você entra num monte de horror Berra, chora, xinga e diz que tem outro amor Não vê que eu venho da batalha Eu tive um dia de cão Volto pra casa cansado Encontro você com pedras na mão Não é nada do que está pensando Não é nada disso Pare com isso Pare com isso Não é nada do que está pensando Não é nada disso Pare com isso Não é nada disso Deixa de ficar de lado Querendo saber onde vou Esse papo aumenta a guerra Diminui o amor É verdade que eu te amo Pode acreditar em mim Ciúme demais Atrapalha Pode levar O sonho ao fim Não é nada do que está pensando Não é nada disso Pare com isso Não é nada do que está pensando Não é nada disso Pare com isso Não é nada do que está pensando Não é nada do que está pensando Não é nada disso Não é nada disso Pare com isso Pare com isso Não é nada do que está pensando Não é nada disso Hoje você é o passado De um tempo perdido O que ficou pra trás Você destruiu minha vida Foi muito querida Fiquei louco de amor Você queria ter muita coisa E dinheiro bastante Para gastar Mas aos poucos fui descobrindo Que todo esse luxo Eu não podia lhe dar Aquela mulher luxuosa Tinha brincos de ouro E anel de rubi Tinha casacos de pele Colar de brilhante A conta vinha pra mim Tinha casacos de pele Colar de brilhante Pobre de mim Aquela mulher luxuosa Tinha brincos de ouro E anel de rubi Tinha casacos de pele Colar de brilhante A conta vinha pra mim Tinha casacos de pele Tinha casacos de pele Colar de brilhante Pobre de mim Mas hoje eu estou sozinho Vivendo como Deus quiser O tempo mudou minha vida Me livrando daquela mulher Mas hoje eu estou sozinho Procurando um carinho Procurando um carinho Quero uma mulher de verdade Que me dê muito amor E não falsidade Quero uma mulher de verdade Que me dê muito amor E não falsidade Sinto muito Mas agora terei que partir A gente já falou de tudo Que queria ouvir Se você quiser ligar depois Pra saber como eu estou Ou prefere nem saber O lugar onde vou Vou tentar sonhar contigo Sonha comigo também Precisamos dar um tempo Pra ficar de bem Vou tentar sonhar contigo Sonha comigo também Precisamos dar um tempo Pra ficar de bem Se por acaso você me ver Na televisão Eu sei que vai sentir no peito A tal solidão Se você se arrepender Se você se arrepender depois Estarei a te esperar Podemos esquecer as brigas E recomeçar Vou tentar sonhar contigo Sonha comigo também Precisamos dar um tempo Pra ficar de bem Vou tentar sonhar contigo Sonha comigo também Precisamos dar um tempo Pra ficar de bem Vem Ficar comigo Porque eu preciso Ouvi tua voz E o som do teu sorriso A tua ausência Me faz sofrer Demais Vem Para matar Essa imensa saudade Parece que faz Uma eternidade Você se foi Prometendo Jamais Voltar Se Gostar ainda De mim Um pouquinho Volta depressa Porque eu sozinho Sou quase nada Dependo Do teu Amor E A solidão Tá demais Tá doendo Eu sei você Pouco a pouco Morrendo Volta pra mim Vem me ressuscitar Vem Ficar comigo Porque eu preciso Ouvi tua voz Ouvir tua voz E o som do teu sorriso A tua ausência Me faz sofrer Demais Vem Vem Para matar Essa imensa saudade Parece que faz Uma eternidade Você se foi Prometendo Jamais Voltar Se Se Gostar ainda De mim Um pouquinho Volta depressa Porque eu Sozinho Sou quase nada Dependo Do teu Amor Se A solidão Tá demais Tá doendo Eu sem você Pouco a pouco Morrendo Volta pra mim Vem me Ressuscitar Se A solidão Tá demais Tá doendo Eu sem você Pouco a pouco Morrendo Volta pra mim Vem me Ressuscitar Não queria ver você assim Assim Tão longe de mim O passado Só me faz Lembrar De quem Amei Demais Você Sempre foi Meu bem Coisa linda O meu céu Não deu certo Doeu Coração Mas valeu Toda emoção Toda emoção Não queria ver você assim Assim Tão longe de mim O passado Só me faz Lembrar De quem Amei Demais Você Sempre foi Meu bem Coisa linda O meu céu Não deu certo Doeu Coração Mas valeu Toda emoção Toda emoção Essa música Lembra Um tempo Bonito Que não Volta mais Onde a gente Sonhava E se entregava Cada vez mais Essa música Lembra Detalhes De um lindo Caso De amor Ela ficou Na memória É minha História Vai comigo Por onde Eu vou Vai comigo Por onde Eu vou Essa música É pra lembrar Os bons tempos Reginaldo Rossi Meu amigão É pra nós dois Que vivemos essa época Muita Cuba Muita cerveja Muita menina linda Eu voltei aqui Mais uma vez Pra ver se encontrava Aquela que eu vi Quando estive aqui Amor procurava Seus olhos azuis Penetraram nos meus Num flash fatal Seus lábios vermelhos Convite ao desejo Loucura total Dois faróis azuis Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração Dois faróis azuis Na madrugada Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração O amor foi maior Bem mais que o maior Foi a noite mais linda Provei de você Ficou de você O gosto ainda Deixou em pedaços O meu coração Apaixonado e ferido Eu quero de novo Mergulhar no azul Dos seus olhos bandidos Dois faróis azuis Dois faróis azuis Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração Dois faróis azuis Dois faróis azuis Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração Dois faróis azuis Dois faróis azuis Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração Dois faróis azuis Dois faróis azuis Na madrugada Brilhando na noite Que coisa mais linda Bateu o coração Dois faróis azuis 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 Eu bem que avisei Você não ligou Não quis me escutar Que ela não ama Não é de ninguém Não iria mudar Eu fui seu amigo Eu lhe preveni Porque amei também Não existe pra ela Amor de verdade Falei pro seu bem Não existe pra ela Amor de verdade Falei pro seu bem Eu bem que avisei Eu tanto falei Você não ligou Não me escutou Eu bem que tentei E falei cansei Você duvidou E dançou Eu bem que avisei Eu bem que avisei Eu bem que avisei Eu tenho que avisei, você não ligou, não quis me escutar Que ela não ama, não é de ninguém, não iria mudar Eu fui seu amigo, eu lhe preveni, porque amei também Não existe pra ela amor de verdade, falei pro seu bem Não existe pra ela amor de verdade, falei pro seu bem Eu bem que avisei, eu tanto falei Você não ligou, não me escutou Eu bem que tentei, lhe falei cansei Você duvidou e dançou O que dessa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios, me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não soube Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que quando esta canção ela ouvia tocar Beijo nos braço de um grande amor Beijo nos braços de outro vibrando de amor Recordar os braços de um grande amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de um grande amor Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa canção ela ouvia Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Alô casa da Seresta Alô casa da Seresta, o canal da Seresta no Youtube Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Legenda por Sônia Ruberti